Música Leitura do livro do Êxodo Naqueles dias, o povo, sedento de água, murmurava contra Moisés e dizia Por que nos fizestes sair do Egito? Foi para nos fazer morrer de sede a nós, nossos filhos e nosso gato? Moisés clamou ao Senhor, dizendo Que farei por este povo? Por pouco não me apetejaram O Senhor disse a Moisés Passa adiante do povo e leva contigo alguns ancianos de Israel Toma a tua vaga, com que feriste o reino Unido e vai Eu estarei lá, diante de ti, sob o rochedo, no monte Orel Ferirás a pedra e dela sairá água para o povo beber Pois és, assim fez, na presença dos anciãos de Israel E deu a aquele lugar o nome, o nome de Massa e Merida Por causa da disputa dos filhos de Israel E por que tentar o Senhor, dizendo O Senhor está no bem de nós ou não? Justificados pela fé, estamos em paz com Deus Pela mediação do Senhor, nosso Senhor Jesus Cristo Por Ele tivemos acesso pela fé à graça Na qual estamos firmes e nos gloriamos Na esperança da glória de Deus E a esperança não decepciona Porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações Pelo Espírito Santo que nos foi dado Com efeito, quando éramos ainda fracos Cristo morreu pelos ímpios no tempo marcado Dificilmente alguém morrerá por um justo Por uma pessoa muito boa Talvez alguém se anime a morrer Pois bem, a prova de que Deus nos ama É que Cristo morreu por nós Quando eram saídas pecadoras Palavra do Senhor Graças a Deus O Senhor esteja convosco E está no bem de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo Segundo João Glória a Deus Naquele tempo Jesus chegou a uma cidade da Samaria Chamada Sicar Perto do terreno que Jacó tinha dado a seu filho José Era aí que ficava o poço de Jacó Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço Era por volta do meio dia Chegou uma mulher da Samaria para tirar água Jesus lhe disse Dá-me de beber Os discípulos tinham ido à cidade Para comprar alimento A mulher samaritana disse então a Jesus Como é que tu, sendo judeu Pedes de beber a mim Que sou uma mulher samaritana De fato De fato Os judeus não se dão bem Como o samaritano Respondeu-lhe Jesus Se tu conhecesse o dom de Deus E quem é que te pede Dá-me de beber Tu mesma te pedirias E ele A ele E ele te daria água viva A mulher disse a Jesus Senhor Nem sequer tens balde E o poço é fundo De onde vais tirar a água viva? Por a casa é maior que nosso pai Jacó Que nos deu o poço E que dele bebeu Como também seus filhos e seus animais Respondeu-lhe Jesus Todo aquele que bebe desta água Ainda terá sede Mas quem beber da água que eu lhe darei Esse nunca mais terá sede E a água que eu lhe darei Se tornará nele Uma fonte de água Que choca para a vida eterna A mulher disse a Jesus Senhor Dá-me desta água Dá-me desta água Para que eu não tenha mais sede E nem tenha de vir aqui Para tirá-la Senhor Veio que és o profeta Os nossos pais Adoraram neste monte Mas vós, mas eis que é em Jerusalém Que se deve adorar Diz-lhe Jesus Acredita-me mulher Está chegando a hora Em que nem neste monte Nem em Jerusalém Adorareis o Pai Vós adorais O que não conheceis Nós adoramos O que conhecemos Pois a salvação Vem dos judeus Mas está chegando a hora E é agora Em que os verdadeiros adoradores Adorarão o Pai Em espírito e verdade De fato Estes são os adoradores Que o Pai procura Deus é espírito E aqueles que o adoram Devem adorá-lo Em espírito e verdade A mulher disse a Jesus Sei que o Messias Que se chama Cristo Vai chegar Quando ele vier Vai nos fazer conhecer Todas as coisas Disse-lhe Jesus Sou eu Sou eu que estou Falando contigo Muitos samaritanos Daquela cidade Abraçaram a fé em Jesus Por isso os samaritanos Vieram ao encontro De Jesus E pediram que Permanecesse com ele Jesus permaneceu Aí dois dias E muitos outros Creram Por causa da sua palavra E disseram a mulher Já não cremos Por causa das suas palavras Pois nós mesmos Ouvimos e sabemos Que este é verdadeiramente O salvador do mundo Palavra da salvação Glória ao Senhor Glória a Ti Senhor Cristo Palavra de Deus Cristo Palavra de Deus Meus irmãos e minhas irmãs Aqui presentes Da matriz de São Alberto De Montes Claros Meus irmãos e minhas irmãs Que participam desta celebração Através da Rádio Educadora De Montes Claros Meus irmãos e irmãs E os telespectadores Do canal 20 Do programa Homem Lívia Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo Nós podemos imaginar O aberto O aberto O fechamento A situação difícil De Moisés Perante um pouco sedento Outro Osrânia A gente está conseguindo Encontrar água É terrível Então esta sede Ela leva ao desespero E aquele povo Estava chegando a isso A ponto até de apedrejar Moisés A ponto de falar Uma frase Por que você nos tirou do Egito? Podia ter nos deixado lá Era preferível morrer lá Bebendo água Não é um vídeo lindo Então Mas morrer lá Não quer viver Nesta sede Neste deserto Neste erro Que é este deserto Então Moisés Angustiado Moisés sofrendo Moisés comprometido Com o povo E sem encontrar Uma solução Um encaminhamento Para a solução Daquele problema Mas Deus Estava com ele Deus Estava com ele Meus irmãos E minhas irmãs Quem é que não passa Por angústia? Quem é que não passa Por abertos? Quem é que não passa Por vexame? Quem é que não passa Por situações Difíceis? Todos nós Mas Deus Está Conosco Deus está conosco E Ele está ali Para a forma Simplesmente Extraordinária Olha que beleza Deste capítulo 5 Da carta A gente devia Decorar Esta mensagem E enraizá-la Dito do nosso coração A esperança Não decepciona Porque o amor de Deus Foi derramado Em nossos corações O que foi derramado Em nossos corações? O amor de Deus Está aqui O amor de Deus Nós podemos Bater No peito E dizer Com toda certeza E com toda segurança O amor de Deus Está aqui A esperança Não decepciona A vida vai vencer O amor vai vencer Jesus Cristo Vai vencer E aí nós temos Lá Este último versículo Depois vem A prova De que Deus Nos ama É que Cristo Morreu por nós Quando Éramos ainda Pecadores Nós pecadores Nós Nós Destraviados Fora do rumo E mesmo assim O Filho de Deus Veio E morreu por nós Rescindou por nós Para nos conduzir Para nos colocar No caminho Ele é o caminho A verdade A vida Para todos nós Então olhem bem A importância Do seguimento A Jesus A importância Da fidelidade A importância Da perseverança Do esforço Que devemos fazer Neste seguimento A Jesus Cristo E Ele nos procura Ele Nos procura Ele procura Essa maridão Essa mulher Do poço Essa mulher Da cisterna Ele que tomou Iniciar Que mulher Dá-lhe de bebê Ela chegou Ela chegou Em silêncio Ela chegou Quando viu Que ela Deu Até fechou A cara Ela se trancou Mas Jesus Mas Jesus procurou Jesus A exclusão A exclusão Que ela tinha Em relação Tudo caiu E ela foi Encarada Ela foi Encarada Porque Ela percebeu Uma coisa Eu tenho Tantos problemas Eu estou Eu estou Tão Amarrada Em situações Em situações Do pecado Porque ela Já tinha Casado Já tinha Separado Já tinha Arranjado Não sei Quantos homens Estava Com uma vida Complicada Uma vida Cheia de Energias Negativas E aquele homem De olhar Puro Olha para ela Dá-lhe um pouco Na água Senhora Eu estou Precisando De água Não Eu não Eu não Converso Com o judeu Se você Souvesse Com quem Você estava Eu posso Dar a água Vida A água Da fé A água Da salvação A água Do batismo A água Que joga Para a eternidade A água Que é o Espírito De Deus Derramado Em nossos Corações Jesus pode dar Jesus nos dá Jesus veio Para fazer isso A missão dele Foi realizar O projeto Do pai Trazendo a vida Trazendo esta água Viva Trazendo esta energia Da vida de Deus Da graça de Deus Para todos nós Então vejam Meus irmãos A vida Daquela mulher Então Mudou Mudou De tal forma Que ela Era considerada Lá na comunidade Uma Emberoniada Uma pessoa Amarrada Com o pecado E ela chega E volta Como profeta Enquanto ele Messia O Cristo E muita gente Acreditou Ela se tornou Uma missionária Ela se tornou Uma profetisa Ela se tornou Uma agente Do bem Uma agente Do bem Uma comprometida E foi trazendo Outras pessoas Para se aproximarem De Jesus E para tomarem Conhecimento Dele Meus irmãos Vamos lembrar Em nós Está a água Vida Em nós Está o Espírito Santo Em nós Está Jesus Caminhando Conosco Vamos concluir Bem a nossa visão E nesse momento Em que a nossa Igreja de Montesfato A nossa Arquidiocese Toma decisões Importantes Para as Pastorais Para a Evangelização Para o trabalho Missionário Todos nós Vamos nos sentir Feliz De pertencer A esta igreja De pertencer A esta Religião Vamos ser católicos Animados Dinâmicos Dispostos A participar Não se acomode Não seja um acomodado Uma acomodada Não seja Um omisso Omissa Mas vamos participar Aí na sua comunidade Onde você está me ouvindo Participe Chegue junto Vamos nos unir Vamos crescer Na palavra de Deus Vamos crescer Na Eucaristia Vamos crescer Na organização E bom andamento Das nossas comunidades Amém? 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 O Senhor esteja com você Esteja com você Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso Pai Filho E Espírito Santo Amém? Glorifiquemos a Deus Com nossa vida Vamos em paz Vamos em paz Levando a paz E o Senhor Nos acompanha E nossos senhores São Norberto Nos protejam Amém? 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 Legenda Adriana Zanotto